salve pessoal bem-vindos ao mais sete talks é tem um cara que falou para mim o seguinte ele falou cara no processo de vendas às vezes tem coisas que você não mensura porque você perdeu a venda daí ele deu um exemplo né ninguém vai falar para você que não fechou uma venda porque você é feio isso é verdade ou que você está mal vestido e aí vem algumas desculpas algumas objeções que você nunca vai conseguir medir o motivo né por exemplo tá caro tô procurando vou pensar e o motivo real você não vai saber nunca porque seu cliente não vai falar então é um uma objeção que você não vai conseguir medir nunca e eu achei isso interessante para caramba e eu trouxe aqui o Iago que que me trouxe a sacada o Iago ele é visagista ele é especialista em comunicação não verbal e é o meu barbeiro e é o cara que me trouxe essa visão né ele tem uma rede de de salões de alto padrão né empresários executivos isso mesmo ele tem essa visão de negócio muito forte junto com a visão de vendas né cara bem vindo Iago muito prazer tá é o prazer estar aqui com vocês essa casa foi justamente isso que eu falei para vocês né quando você foi lá na barbearia a gente aborda muito sobre isso sobre a comunicação não verbal né sobre poxa você sabe o quanto você não gastou com um x de roupa mas você não sabe o quanto que você deixou de vender por ter investido na tua imagem olha só então isso foi o né que a gente conversando lá você falou cara que loucura né mas é sobre isso que a gente vai falar hoje né vamos falar sobre o posicionamento de imagem vamos falar também sobre o branding né como se posicionar nas redes sociais é falar também um pouco pouco sobre o visagismo né que tá em alto agora né o visagismo masculino é a gente entendeu que a barba ela já foi um sinônimo de desleixo e hoje ela é um sinônimo de cuidado né de o pessoal até brinca fala é a é a maquiagem do homem né então a gente vai falar sobre cabelo barba sobre posicionamento sobre vestes e é isso aí legal e como a gente fala muito sobre crm sobre processo de vendas aí eu trago um cara que é especialista em processo de vendas ele a gente já se conhece há um bom tempo né língua ele é marcos lincoln ele trabalhou comigo na crm 7 em 2000 e 22 um concorrente puxou ele e eu puxei ele de volta agora o marcos ele é um dos especialista que tá à frente ali do time comercial da crm 7 e ele vem complementar o assunto né falando do método né falando um pouquinho sobre sobre esse resultado né bem-vindo marcos obrigado é como escreve falou ali na verdade voltei para crm 7 é uma casa que tem que chegar um pouquinho mais perto do microfone mas é que eu acho que é uma casa ali que que me abriu muitas portas conhecimento hoje com CRM negócios a gente entende como importante isso é para o mercado de trabalho em si assim como tu tem a sua empresa ali né nesse ramo sabe como importante é ter aquela recorrência mensal daquele cliente mandar mensagem novamente para ele de recorrência até mesmo dias dos pais para avisar o cara pô por que não ficar bonito dias dos pais acho que a barbeira é bem importante para ter esse tipo de ferramenta e esse relacionamento com o cliente né então eu acredito que hoje é uma ferramenta essencial ali para para esse meio de comunicação galera um bate-papo eu vou só intermedia algumas perguntas aqui mas acho que o conteúdo de vocês vocês né por onde começa tudo Iago olha só é eu falo o seguinte que a para você falando de vendas né é eu abordo muito a aparência né vamos falar sobre um pouco sobre aparência sobre os cuidados né é muitas das vezes a gente deixamos de comer alguma coisa por olhar para ela e falar não tá muito boa né então a gente olha falando não tá muito boa a gente nem experimentou é rolou um pré conceito contra aquele aquele alimento ou contra uma capa de um livro né a gente já julga o livro né pela capa a gente julga o filme pela capa né e e é sobre isso que a gente vem falar hoje né sobre o posicionamento de imagem o quanto você tem que se posicionar para poder vender mais cara é hoje no mercado de vendas é o que vende mais é uma cópia bonita é uma cópia bem feita é uma imagem bem ilustrativa é é o que é bonita os olhos e porque não o homem tá voltando para o homem porque não o homem não se cuidar sabe porque o homem não se posicionar de forma correta no mercado para poder vender mais né eu vou dizer que sobre aquilo né você sabe o quanto que você que você economizou para 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 de roupas ou sei lá num num carro né um exemplo um carro foi o exemplo que eu te dei né poxa é pô investe num num sei lá num num aporte fala pô não vou investir no aporte pô né porque o aporte ela vai me dar manutenção não sei o que né e eu posso andar num num carro mais tranquilo mais em conta mas beleza você sabe é os gastos que essa aporte vai te dar manutenção é seguro etc só que você deixou de saber o quanto de retorno essa aporte poderia te dar porque a tua imagem o teu posicionamento abre portas a gente tá falando de autoridade autoridade é isso é isso é mais autoridade mais ou menos assim né quando eu vou ao médico o médico ele tem um um jaleco branco com um monte de diploma atrás e ele fala o seguinte toma essa injeção na veia você vai melhorar algo que pode te matar ou pode te curar é mas pela autoridade que o médico tem no posicionamento da figura dele você respeita o que ele falou como sendo uma verdade é exatamente mesma forma um por exemplo um policial né imagina você seguindo com um carro alguém para na rua de bermuda e chinelo e te dá sinal de para você vai passar direto não vai parar de jeito nenhum mas se ele estiver fardado é isso aí é um sinal de autoridade exatamente a imagem ela é um gatilho mental isso é um gatilho mental sim nas vendas né que é ele compõe o processo de vendas eu tenho que gerar autoridade antes da conexão né muitas vezes essa autoridade através de posicionamento de marca de conteúdos de matérias enfim mas também quando eu faço a primeira conexão com cliente eu preciso gerar essa autoridade também né sim exatamente acaba voltando assim falando para a pessoa né porque a gente fala muito de marca muito de logo muito de empresa mas e quando você vai ver os bastidores da empresa você não vê que a galera tem um cuidado sabe e é sobre isso cara é falar para você que sim você tem que cuidar de você você tem que cuidar de sua imagem para quando o teu cliente de fato te conhecer falar caramba minha empresa tá na mão de uma outra empresa séria sabe não na mão de uma empresa onde as pessoas estão largadas né trazendo para o mundo espiritual hoje aqui rapidinho eu postei algo mais cedo eu falei assim é a bíblia diz o seguinte que nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmo né correto então eu perguntei para o meu público eu falei quanto vocês estão se amando para amar o próximo poxa olha isso quanto você está investindo na tua imagem quanto você está investindo em você mesmo poxa quando você vai no barbeiro você corta o cabelo no visagista e autoestima muda sabe então a importância da imagem por trás até de uma marca né poxa a gente vê grandes marcas aí né não vou citar nomes mas quando você vê o senhor você fala caramba esse cara aí ó autoridade você nem conhece você se posiciona pela comunicação do senhor é isso aí é buscar o que que esse cara tá fazendo exatamente isso aí é já é o que esse cara tá fazendo que tá dando certo né mas aí você olha uma expressão de sucesso porque que esse cara tá fazendo que tá dando certo quero me conectar com isso também né isso é incrível Marcos dentro dentro do das vendas assim né a gente fala muito de vendas que é uma esteira de produção né uma esteira que tem uma cadência quando você segue um processo você mede e aumenta o as conversões né em que momento que você sente que é esse posicionamento de imagem é o mais importante é uma perguntinha que vivendo o dia a dia na verdade né que a gente pega na verdade não vou dizer como se fosse uma autoridade mas eu acho que aparentemente quando a gente entra numa reunião de negócio com uma pessoa do outro lado quando a gente fala sobre beleza a gente pensa como é que a pessoa tá do outro lado da tela e a gente vê cara se aquela pessoa também desleixada talvez aquela pessoa não seja nem autoridade do próprio negócio dela talvez seja uma pessoa ali que que não é a pessoa ideal que vai fechar o negócio porque a pessoa que tem autoridade ela tá na autoestima ela sabe como é que ela se sente a gente dá para ver até por trás de uma tela no noite como a gente trabalha normalmente b2b e em várias empresas não a gente fala com essa pessoa ali final a demora muito para chegar naquela pessoa final e para a gente entender quando a gente chegar naquele ponto que eu vejo que a pessoa é aquela pessoa essencial que eu vejo meu aquela pessoa tem a essência talvez trazendo a abertura que a gente fala sobre a elegância daquele momento a pessoa que não tá disposta aquilo ela fica meio cabisbaixo ela já não tem muito interesse ela fica aquele cara aí não é para mim a gente sente isso da outra pessoa até a forma de pensar a forma de falar muitas vezes acontece é nos períodos de negociações mais para frente ali então eu sinto eu sinto que quando eu pego uma pessoa que que tem aquela essência aquilo aquele negócio vai para frente aquela pessoa tem mais autoridade e aquilo sim evoluir ali para um fechamento e uma conclusão do negócio legal você você inverteu o jogo né você colocou essa questão da da imagem para uma qualificação de negócio também né sim isso será que eu quero atender esse cliente será que ele tem um perfil ele tem um posicionamento será que ele vai agregar a pessoa não tem aquele filho em que a gente sente né até por trás de uma ligação mas a gente quando chega na reunião até porque às vezes eu posso colocar uma reunião as eu vou colocar meu gestor junto na área ali para verificar então eu sei que a autoridade já não é mais ele né então a gente verifica isso também então quando coloca aquela pessoa que tem mais autoridade ela abre a câmera também então a gente fica melhor é por isso que eu acho que o trabalho remoto e essa parte de de fazer negociações online se a pessoa já não abre muito a câmera a gente entende que a pessoa não tá com o filho naquele momento então acredito muito nessa parte também que as pessoas que se identifiquem ali que são mais autoridade elas vão abrir para conhecer porque a gente não sabe que tá do lado da tela a gente nunca se refere pela imagem até porque né muitas vezes a gente sabe que aquela pessoa pode estar pelo momento que não quer abrir mas a gente sente que quanto importante a gente quando a pessoa se mostra e ela tem mais interesse a fechar o negócio cara e eu tinha convidado o sandro para participar com a gente o sandro ele ele é tem uma emissora de tv e ele é o cara que dirige aqui pra gente é o nosso diretor né mas ele não quis participar hoje ele ficou intimidado aqui com 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 posicionamento do iago mentira não foi isso mas eu ele eu ia trazer ele justamente para falar nesse sentido né que é a gente trabalha com vendas maior parte é fio de seios é e não é fio de seios a gente trabalha maior parte com as vendas online né a gente atende os clientes de forma online e o que você tem de cenário no fundo a composição da iluminação a imagem que a a câmera transmite né se é o seu negócio tá presente de forma online e isso precisa ter um mínimo de qualidade né sim além da da apresentação pessoal o mínimo de qualidade também no no cenário né ô sandro da próxima eu quero você aqui para a gente falar sobre isso cara isso é incrível para você ver que a comunicação é visual né quando a gente fala comunicação no verbal a gente fala para o homem né para a pessoa mas a comunicação em si só de você bater o olho você se agrada ou você já falar não quero vou passar aqui o rios aqui entendeu tô aqui poxa olhei não curti aí quando tem uma qualidade boa tem um aspecto legal iluminação legal tudo traz aquele contexto aquela harmonia você falou para a peraí deixa eu ver o que esse cara tá falando aqui às vezes nem é da tua área gera desejo né gera desejo não é nem da tua área você fala cara esses dias eu me peguei olhando um vídeo de um cara que ele faz barro é barro não ele faz é negócio de argila assim sabe vaso cara incrível porque tipo aquele me prendeu que quando eu vi eu já tava lá no último primeiro vídeo que o cara postou ano 2022 eu tava olhando falei cara olha que top tem nada a ver com a minha área mas me prendeu pelo contexto geral pelo pelo toque da 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 que ele montou ali sabe o visual ficou muito legal é um carinho né dá para ver a percepção de carinho de de entrega né a preocupação de entregar algo melhor né é isso aí basicamente a gente é movido na verdade né pela qualidade da imagem pela qualidade que do que está se referindo né a gente fala muito sobre talvez aparelhos ou algo do tipo cara a gente tá comprando a imagem do produto às vezes para mostrar como é bom para o outro lado então foi o que tu falou cara tu tu viu quanto bonito era a arte do cara e tu foi atrás daquilo então por que não no negócio gente isso também sabe tipo então como é importante ter se eu falar para o cara que ele está usando uma plataforma lá que eu acho incrível ela e por que não mostrar aquilo para ela então a gente a gente se refere muito na imagem mesmo né a gente compra um produto às vezes olhando ele de forma a gente não sabe a qualidade dele que ele tem a nos oferecer né comer com os olhos né exatamente foi o que eu falei é o pré julgamento não é o preconceito é o pré é o preconceito é o preconceito antes mesmo de você experimentar você já julgou cara sabe você já julgou você fala não vou fechar não não senti firmeza é até um ditado popular né ele fala o santo não bateu não é que você não olhou você não foi sabe o teu nível de perspecção do negócio está muito além do que aquele cara está te entregando você está entendendo então você que vai buscar quem quem tem algo melhor para te mostrar então poxa esse cara que me mostrou melhor então vou com ele às vezes o cara que está ali embaixo isso acontece muito na barbeiria tá então o que acontece tem um barbeiro que corta mediano sabe um visagista mediano mas ele está bem posicionado no mercado e tem um barbeiro é lá da comunidade que corta cabelo demais cara só que ele não está posicionado você está entendendo lembra que eu te falei que eu precisei passar pela metanoia pela transformação na minha mente para poder chegar hoje onde cheguei para poder atingir o ticket que eu tanto sonhei que eu tanto almejei né a gente sabe o valor do ticket posso falar pode falar 1500 reais uma consultoria onde já se viu falar um barbeiro hoje ganhando 1500 reais numa consultoria num atendimento de duas horas e meia sabe então mas espera aí para mim chegar onde eu cheguei onde eu estava aqui já tinha profissionais aqui eu tive que fazer o que mudar minha mentalidade mostrar para o público que é minha imagem primeiro tive que mudar em mim mudar o iago a mentalidade lá de dentro mudei para fora e eu comecei a mostrar para o meu cliente falar olha só eu também posso você está entendendo e aí o público começou a olhar para mim olha esse cara tem autoridade eu vi um vídeo dele do iago ele entrando para uma palestra de calça jeans camiseta e toda colorida e ele falando de como esse dia foi incrível como ter sucesso e pelo vídeo você olhava a cara dos caras que estavam na plateia e falava quem que esse maluco para falar de sucesso daí ele saiu do palco foi no banheiro tomar uma água e voltou vestido do jeito que ele estava bem vestido né cara quanto que você pagava para o iago de antes e quanto você paga para o iago de agora né é isso aí é isso aí e o incrível desse dia cara que ele estava tudo assim ó tipo e eu falando e é algo que eu gero mesmo para ter esse impacto poxa porque eu chegar ali hoje que nem eu cheguei aqui bem vestido não causa impacto então eu tento mostrar a realidade para eles né do profissional que não entendeu ainda o poder da imagem aí eu dou uma saídinha e falo vou no banheiro rapidinho e volto posicionado sabe é a mesma pessoa é o mesmo iago só de uma forma diferente né vamos dizer embrulhado de uma forma diferente aí todo mundo já sentou assim olha só como que muda né é loucura cara esse dia foi incrível incrível o para quem para quem utiliza para quem são os nossos clientes do set sales é existe um primeiro momento de conexão com o cliente que a gente chama de reunião marcada ainda na etapa de pré-venda reunião marcada é a primeira conexão do vendedor de fato com o cliente onde ele vai se apresentar onde ele vai se mostrar essa primeira percepção a gente está falando com vendedores né o que que você traria de insights para essa primeira percepção o que que você entregaria que eu sei lá um checklist de coisas que eu preciso prestar atenção para que eu crie uma boa um bom impacto uma boa comunicação não verbal enfim como que eu consigo melhorar essa primeira experiência isso é para o vendedor né para uma pessoa específica é lá então vamos lá olha só o primeiro ponto é você entender por que que você está mudando primeiro você tem que entender você como aconteceu comigo poxa eu quero chegar num outro nível então se eu quero chegar num outro nível eu tenho que mudar minha mentalidade após isso eu tenho que buscar o que conhecimento correto primeiro mudei a minha mentalidade falei opa eu quero então se você quer não adianta você querer mudança forçadamente falar eu vou fazer porque o fulano fez e não não você tem que querer mudar tá então vamos lá primeiro passo você querer mudar segundo você buscar conhecimento cara consegue citar alguns que tipo de conhecimento eu eu precisaria buscar vamos lá é que assim é falando na área comercial eu buscaria uma boa apresentação tá a gente sempre fala sobre isso sobre uma boa apresentação vamos lá é é necessário a gente andar de blazer de calça social é na consultoria a gente falou sobre isso não é necessário não é sobre não é sobre preço quanto você está investindo numa peça de roupa é sobre qualidade com harmonia você está entendendo e tudo isso comunica então você se apresentar de uma forma numa venda ela pode ser 90% da tua venda você apresenta de uma outra forma fora do contexto tudo vai por isso que eu falo o conhecimento cara ele destrava ele te liberta porque poxa eu vim aqui né eu estou vindo como um consultor de imagem né eu tenho tenho que vir bem apresentável né eu tenho não é todos os dias na barbearia que eu estou vestido dessa forma mas eu estou sempre bem elegante né então poxa eu vim aqui então eu tenho que me posicionar de uma forma de autoridade então é isso é mudar a sua mente você vai falar assim poxa não eu estou indo apresentar um imóvel vamos falar os corretores né onde tem bastante aqui em Bonaná e Camboriú alô corretores fala comigo aqui rapidinho olha só poxa você vai apresentar um imóvel de 12, 13, 14 milhões poxa você vai com a calça jeans rasgada sabe não estou falando não estou generalizando tá mas eu estou falando você tem que posicionar a tua imagem o teu cliente tem que olhar pra você e falar assim cara esse cara passa com confiança ele transmite a autoridade sabe ou o que acontece muito comigo vou abrir aqui eu tenho clientes eu não sou corretor mas eu tenho clientes que confiaram os imóveis na minha mão fala olha só você não é corretor mas se aparecer alguém aqui ó eu tenho essa casa aqui sabe porque a minha imagem transmite segurança o meu a minha conversa com os meus clientes na minha cadeira transmite segurança então eles têm a confiança de falar olha tá aqui ó se aparecer alguém sabe é por isso que na real como tu tem barbearia tu sabe como é que a gente chegar numa barbearia hoje e ver que talvez o cara que vai me atender do outro lado o cara não tá com a barbeira feita talvez ou ele tá bem desleixado cara qual a imagem que tem isso tem que parecer com certeza então assim se eu entro hoje numa barbearia eu percebo que o meu barbeiro ele sim está bem feito se eu vou colocar o cara do lado cara eu sei que eu não vou ser bem tratado talvez ou não ser tipo bem atendido digamos assim então toda vez que eu vou lá eu chego lá eu sei que aquele cara vai me atender e eu vou sair bonito daquele lugar ele vai me falar cara a gente é muito bom criar esse relacionamento com o nosso barbeiro ou em diversos lugares até mesmo nas empresas quando a gente tem quando a gente fala sobre finalização de um projeto aonde a gente tem um CS por trás daquilo eu sei que aquele cara ali ele vai cuidar de mim porque ele foi feito pra isso ele tá ali pra me ajudar nas minhas métricas então o quanto importante é esse resultado todo do que sai então se eu entro hoje numa breveria eu sei que na próxima vez que eu chegar ali ele vai saber cara teu cabelo tá grande teu cabelo cresceu cara aquele cara é o meu CS dentro de uma empresa enorme ele vai vir todos os meus problemas e vai solucionar exemplo né seu exemplo né seu exemplo então ele vai trazer cara eu sei que eu vou chegar ali e ele vai trazer um resultado a empresa é a mesma coisa se a gente tem algo totalmente estruturado eu sei que lá no final eu vou ter aquela pessoa aquele CS esse cara ele vai vir minha estrutura e ele vai analisar todos os meus pontos então ele vai vir meu funil e ele vai trazer cara esses são os pontos de melhoria entendeu vai ajudar a melhorar então isso tudo tá um ponto isso tudo entre num só isso não a parte de vendas ela tá muito grande ela tá fora do ela tá no comercial ela tá na barbeireia ela tá no cara que vende picolé então assim o picolé é bom cara eu vou voltar a comprar e eu vou falar pra ele como é bom então isso toda essa estrutura eu acho quando a gente fala sobre autoridade novamente é exatamente isso cara a gente eu criei uma autoridade de eu mesmo como cliente chegar naquela barbeire e falar eu vou ser bem atendido e é isso que eu quero no decorrer da minha vida entende então isso é fideliza né você tem um exemplo uma fidelidade com aquela pessoa fideliza trazendo esse segundo exemplo seu de de apresentação é eu já percebi muitas vezes pela minha capacidade técnica de pensamento de organização eu sempre consegui conquistar muitos empresários né eu trabalho já 20 anos no mercado B2B televisão rádio passei por vários vários modelos de negócio e negociei com muita gente grande mas em algum momento em vários momentos na verdade eu sentia que apesar da capacidade de entrega não existia um valor um valor aplicado às vezes cara incrível eu quero comprar perfeito mas eu não acho que você merece tanto eu não acho que merece tanto porque talvez eu não estivesse de terno né talvez a minha aparência não não cobrava ou não trazia para o produto o valor que ele tinha né então às vezes até é isso aí dependendo do tique de o que você está apresentando né é isso aí então não adianta você querer vender uma Ferrari vestindo uma bermuda você está entendendo de regata não sei estou só dando um exemplo sabe então tem níveis de de situações você tem que identificar voltando você tem que identificar a situação que você vai vivenciar então opa peraí né eu vou vivenciar tal momento então tal momento eu posso estar de tal forma né tal momento eu vou vivenciar um evento de gala então eu tenho que estar bem apresentável né então é isso cara é você ter entendimento das coisas sabe você ter discernimento falar pra peraí não aqui eu vou assim aqui eu vou ali e está tudo bem sabe não é necessário andar engomadinho igual as pessoas falam tem que andar só engomadinho agora não é andar engomadinho é entender o momento personagem né qual personagem é isso cara uma pessoa geralmente sua é isso e quando a gente fala da consultoria em si a gente fala a gente vai estudar a gente faz vai entender de fato o que que aquela pessoa está vivendo qual o tempo o tempo de vida dela sabe é poxa né a gente fez contigo lá vou entender cara duas horas e meia a gente praticamente conversando pra gente pra mim poder entender quem que é ele pra mim poder fazer peraí agora que eu estudei agora eu lembro daqui ali tal tal mostra aqui olha o que você acha desse modelo e tal o que que a gente pode fazer aqui ó cores tal cores tal fica legal pra você então é isso sabe cada um com a tua personalidade com a tua essência tá não é querer ser padrão padronizar tudo tudo igual é cada um transmitir a tua imagem e a tua essência que a nossa imagem é o nosso rosto ele é a série da nossa identidade e é o único tá nós temos uma essência nós temos uma identidade única você é um eu sou um você é outro e quem tá atrás daquela parede ali são outros o então a dica de estudar de buscar conhecimento é justamente entender esse modelo né qual que é a sua essência qual que é o momento qual personagem você é ponto é isso aí é isso aí e aí é entender né é buscar profissionais qualificado para que esses profissionais te guiem nessa sua jornada pra você poder entender por que que eu vou usar um blazer por que que eu vou usar tal cor por que que eu uso sapato de tal aí entra o profissional por que que eu uso o cabelo dessa forma por que que eu uso degradê por que que eu uso barba né aí você vai procurar um profissional o profissional vai dizer pra você olha o seu terço superior o seu terço médio terço inferior a gente vai ajustar aqui o cabelo pra você não fica muito legal baixo né você não pode usar uma franja porque a franja ela vai esconder a tua racionalidade então vamos levar esse cabelo pra cima pra aparecer um pouco mais o terço superior tudo isso impacta cara é loucura eu tô trabalhando da minha imagem eu cheguei quando eu cheguei no Iago histórias né quando eu cheguei no Iago eu não tava bem eu não tava legal tava já tinha meses sem cortar cabelo sem fazer barba passei por um trauma e e ele me trouxe eu precisava mudar cara me ajuda a mudar né queria trazer essa essência né a decisão decisão preciso mudar e aí ele falou o seguinte e isso não é não era do meu desse tempo isso já é desde criança eu nunca gostei de pentear o cabelo eu sempre chacoalhei e bora né e daí ele falou um negócio interessante a experiência do do especialista né ele falou assim cara cabelo enroladinho é cabelo de anjo isso transmite fragilidade né isso transmite essência do hormônio feminino seu cabelo tá parecendo um cabelinho do anjinho ele falou cara tem que mudar isso isso não te traz posicionamento né isso foi foi um e várias outras dicas né que foi de transformação que se eu não ouvisse de um especialista talvez eu não ouvisse de ninguém é isso é falando justamente a gente fala dos arquétipos né os arquétipos né a gente fala assim poxa quando eu falo de cabelo e caracoladinho loirinho o que você lembra o engenho da Mônica é isso aí cara você tá entendendo então a gente tem que forjar a sua imagem na tua essência com as linhas corretas com o que você quer transmitir de fato as linhas curvas ela transmite sensualidade leveza né as linhas retas transmite o que força virilidade seriedade né eu dou até exemplo na minha consultoria sobre dois tipos de carro até três vamos lá um Rolls Royce vamos tirar valores tá vamos falar sobre aparência um Rolls Royce uma Lamborghini e um New Beetle três carros diferentes com três linhas diferentes o Rolls Royce ele transmite o que pra você a imagem robustez segurança né é uma imagem forte é um carro quadrado linhas retas né transmite isso é um carro que você entra dentro dele você fala que eu tô seguro né quando você vai pra uma Lamborghini ou uma Ferrari que tem linhas descendentes as linhas são nas diagonais inclinadas né transmite o que dinamismo dinamismo velocidade instabilidade tá vendo então tudo isso impacta também na tua imagem se a gente montar é uma barba muito pontuda com um queixo muito longo o que que vai é o a gente usa como exemplo também o o Joker como que é o nome dele tem outro nome o palhaço lá do Batman o Jesus o Coringa o Coringa o Coringa né o Coringa é fora de si é um cara doidão então a barba o queixo dele é bem pontudo então é sobre as linhas né as linhas pontudo traz isso instabilidade né agilidade né e as linhas curvas traz o que a sensualidade a leveza você vê um carro mais redondinho você fala esse carro aqui é estilo carro de mulher né então é redondinho é verdade você olha carro de mulher e o carro do homem é o que é quadradão é caminhonete você pode ver a maioria dos carros focados hoje pro homem um lançamento agora a gente vai falar do lançamento uma hammer você olha aquele carro é quadradão cara aquele robustez transmite segurança e tal então é sobre isso cara e a geometria ela tá em tudo os arquétipos tá em tudo a gente consegue moldar entendeu mas lembrando sempre que trazendo a sua essência né pra fora nada é moldado forçadamente isso sempre lembrando trazendo a essência de cada cliente pra fora isso aí o que mais é loucura né loucura isso é loucura o o o que mais Lincoln não sei o que mais tem muita coisa pra pensar quando a gente fala sobre diversas coisas né como a gente tá falando de carros aí não chegando na parte de valores mas a gente tem de valor de uma coisa até que eu já vi na internet ali que a galera comenta muito sobre ah, eu tenho uma aporte em casa ah tá, quanto que você tem investido? Ah, eu tenho um milhão de reais. Tu acha que uma aporte em casa você consegue se virar com um milhão de reais somente? Mas as pessoas são meio tantas primeiramente pra ter uma aporte que só tem um milhão de reais. Pra mim isso não faz sentido nenhum. Então as pessoas tem que observar que se ela não tem um processo trado nela mesmo de ter um valor investido num carro e ela só tem um milhão de reais como que ela vai se manter daqui pra frente? Então a gente pega um exemplo, cara, pra mim uma pessoa que tem uma aporte já tem que ter dez milhões de reais pra manter ela. Então se ela tem dez milhões de reais ela tem um negócio nesse negócio ela tem certeza que ela deve ter um processo estruturado pra aquele dinheiro ter uma recorrência. Então eu acredito muito nisso que as pessoas hoje que sabem e tem dinheiro ou grandes empresas elas estão utilizando alguma coisa se não a empresa vai pra frente. A gente entende que pessoas e empresas que não tem um processo bem definido elas tem uma porcentagem de perdas muito grande. Isso acontece tem aquela famosa que você mesmo fala 60% das empresas 71% das empresas não bateram o método nos dois últimos anos 66% não tem processo. E volta no que ele falou não é você gastar horrores num num terno e ficar bem que vai influenciar é você se cuidar né é se cuidar dentro dentro do que você tem de recurso o que você pode ser melhor hoje do que você foi ontem. Exatamente eu falo muito sobre isso as pessoas falam assim poxa mas e aí Iago onde você está? Eu estou galgando um futuro melhor pra mim então eu estou crescendo e antes de crescer eu já tento ser o meu melhor antes de chegar onde eu quero chegar eu não cheguei onde eu quero chegar mas eu procuro ser o melhor Iago andar da melhor forma vestir da melhor forma tratar as pessoas da melhor forma então é sobre isso não é sobre ter é sobre quem você é sobre aonde você quer chegar você está entendendo? não é sobre a Ferrari não é sobre a Lamborghini não é sobre os milhões na conta é sobre quem você é na sua essência e aonde você quer chegar tem uma uma palavra em japonês que se chama Sonen Sonen é uma palavra inventada por Mokichi Okada na verdade ele criou uma metodologia um um conceito em cima dessa palavra Sonen que é o alinhamento de razão sentimento e vontade quando você quer algo que racionalmente funciona alinhado a sua o seu sentimento e a sua vontade isso isso se realiza exatamente e é você ser você ser eu sou algo que eu ainda não sou mas eu tenho a razão planejamento para que isso aconteça tenho um sentimento um propósito forte com relação a isso e tenho a ação a vontade a ação de realizar eu chego no meu objetivo com certeza vou só mostrar um negócio para você aqui olha como como a imagem ela impacta está vendo eu e meu carro olha aqui legal né esse é meu carro eu me visto eu sou você olhando para mim o Iago é dentro desse carro sim sim não é meu a gente tem que depois colocar na câmera você está entendendo ninguém vai entender nada você está entendendo você está entendendo que é você mentalizar onde você quer chegar e falar opa peraí eu vou chegar você está entendendo mas para mim chegar lá aonde o dono desse carro aqui está eu tenho que começar a me portar da forma correta eu tenho que começar a me vestir bem eu tenho que começar a tratar as pessoas bem é uma metanoia é uma transformação já saindo só da imagem é tudo é tudo para você chegar a ter alguma coisa na vida você tem que mudar a sua mentalidade se você tiver a mentalidade de escassez você vai sempre ser escasso se você tiver a mentalidade de uma pessoa que fica se culpando você vai sempre ser aquele cara que está trancado dentro do quarto se culpando você está entendendo cara vence muda a barreira muda a história da sua vida você tem que almejar você tem que olhar e falar assim não peraí eu vou ter isso aqui eu vou conseguir e o que eu tenho na minha mão para poder mudar essa situação transformação dentro e fora dentro e fora então eu tenho x, y, z então eu vou usar da melhor forma o x, y e o z e eu vou para cima eu vou ganhar eu vou mudar eu vou crescer eu vou foi assim que aconteceu comigo cara tem os vendedores que falam oh céu oh vida reclamam e não mudam não muda nem interno e nem externo nem interno nem externo tem um caso de um rapaz que ele tem um uma mecânica e você olha a mecânica do cara você não fala que é uma mecânica é lindo é limpo sabe os mecânicos trabalham com a roupa limpa branca sabe as mulheres piram de ir no lugar sabe em São Paulo eu acho eu vi isso acho que foi no Shark Tank olha só o cara teve uma mentalidade falou pô todas as borracharias é tudo velho graxa tudo quanto é canto o cara falou não peraí eu amo o que eu faço mas eu vou entregar da melhor forma pro meu cliente é isso cara olha que loucura o cara foi lá e tem um outro cara lá em Campo Grande também não sei em outros estados em outras cidades tem também um cara que ele vende água na rua como garçom ele bem vestido com a bandeja ilustrada que bate o sol bate no teu olho e te cega as águas ele sai vendendo e esse cara vende pra caramba cara porque é a imagem dele a experiência a experiência de ele entregar lá na bandeja sabe bem vestida água geladinha sabe não queria aquele preconceito de falar hum da onde veio essa água aí será que essa água é mineral mesmo ou não é sabe então o cara passa a credibilidade é sobre isso cara olha que loucura tem alguma forma eu quero começar a minha transformação eu entendi entendi que eu preciso me posicionar eu preciso vender uma imagem vender uma um primeiro impacto e eu queria começar por algum lugar começa por onde qual que é o primeiro passo o que que eu busco primeiro porque como eu eu não tinha ideia como eu eu ia me transformar né né eu tava buscando uma forma e encontrei você né então em algum momento eu tô me transformando sim mas eu sei que eu tenho outros pontos pra me transformar também mas sim sim a gente tá em constante evolução se transformando se reinventando mas dentro da sua especialidade né que é essa ação do visagismo sim a primeira coisa você tem que entender a sua real identidade isso falando como pessoa tá entendeu a sua identidade né você fala ou a sua responsabilidade ou a tua responsabilidade ou a tua responsabilidade né então caiu a ficha falar não é isso que eu preciso então você vai buscar um profissional né você vai buscar um visagista você vai buscar um consultor de imagem né você vai começar a ler bons livros você vai começar a se posicionar diferente nas redes sociais você vai começar a dar bom dia boa tarde boa noite pra quem você não dava sabe é cara é simples é coisa simples não tem muita coisa pra gente falar sabe é como que eu Iago como que eu busco mudar a minha imagem é você querer cara é você buscar um profissional e eu tô aqui em Boracamburi pra te atender sabe é isso é transformar vidas a gente olha esse homem aqui a gente vai transformar a vida desse cara ele já começou o primeiro passo as coisas não acontecem da noite pro dia não é num piscar assim é um processo é uma transformação ao pouco você vai pegando o gosto primeira coisa que a gente chegou aqui hoje mais cedo aqui as câmeras estavam desligadas eu falei você não tá usando secador né não falei pra você eu falei pra ele você não tá usando secador nem escova né cara ele falou não tô eu falei então porque ele já falou porque a vida toda dele ele nunca usou secador ele gostava de passar a mão no cabelo e tal poxa mas poxa você cuida de tantas coisas mas você não tira 10 minutinhos 5 minutinhos pra passar um secador no cabelo sabe cara não vai mudar nada na sua vida mas vai impactar na tua imagem então são essas coisas a mentalidade sabe poxa peraí Iago falou pra mim lá não peraí vou é levar o carro pra lavar mas também cuidar do carro inserir o carro mas também se cuidar se cuidar também é sobre isso entendeu é você querer cara é você querer é você falar não eu vou eu vou fazer mudança pô tem cliente meu que chega lá faz a consultoria ah cara gostei mas eu acho que eu vou voltar pro tudo bem não tem problema a gente faz o outro corte você quer sabe mas eu tenho certeza que daqui a pouco esse cara vai voltar de novo e falar assim pô bicho literalmente eu preciso mudar preciso posicionar da forma diferente hoje você está lidando com uma expansão também sim uma expansão de negócios e um pouco do que você tem sentido no mercado é muita vou voltar um pouco o desenho muita gente atrela a inovação a tecnologia é inovação a tecnologia mas um processo visagista é um processo de inovação que não usa tecnologia né eu uso a inovação daquela imagem mas eu uso uma tesoura sim né uso livros de conhecimento sim para poder aprender a fazer aquilo então não está nem um pouco atrelado a tecnologia né exatamente ao mesmo tempo você se destaca porque não é todo barbeiro que é um visagista não né e como que está essa aceitação de mercado como que está como que se enxerga isso você acha que as pessoas têm percebido ou você que tem criado o mercado como que vamos lá o público vamos dizer assim o comprador né o cliente que usufrui do do visagismo ele está super feliz né vamos colocar aí que poxa eu não tinha eu ainda não tive nenhum cliente que falou poxa não gostei sabe não então de fato mesmo assim algo que está crescendo uma aceitação muito grande a gente está vendo já com o desenvolvedor né o Diego o CEO da empresa ele está em busca de um desenvolvedor para a gente desenvolver um aplicativo que antes de a gente executar o corte executar a barba a gente colocar nesse aplicativo esse algoritmo lá o tipo de cabelo a densidade do fio e tudo mais e moldar a aldo e mostrar para esse cliente falar olha aqui vai ficar mais ou menos desse jeito aqui então daí você é a primeira mão você é exclusivo utilizar a inteligência artificial para poder fazer isso e eu qual que é o nome dele? Diego ô Diego eu queria te falar que a CRM7 é especialista em desenvolvimento de software e tecnologia olha isso aí cara pelo amor de Deus isso aí eu até então a CRM a gente bateu pouco papo ainda sobre a CRM lá na barbearia foi muito pouco então eu não sei a fundo de fato mesmo que a CRM o que ela engloba no contexto geral mas vamos lá a evolução mesmo da a tecnologia dentro da barbearia seria isso muito estudo muito estudo mas a gente está tendo uma barreira uma barreira que a gente está vencendo pouco a pouco a barreira de qualquer barreira a gente está tendo uma grande eu posso até falar aqui que é uma grande disputa entre profissionais do ramo da beleza tem profissionais que não aceita a gente fala poxa a gente cobra mil e quinhentos reais um corte e fala pô que absurdo cara você cobrar mil e quinhentos reais de consultoria e fala cara vem fazer uma consultoria comigo que você vai ver que não é só corte de cabelo cara não se trata só de corte de cabelo e barba é muito além do que só um corte de cabelo e barba é falar sobre autoestima é falar sobre sabe sobre se amar sobre você querer viver bem sobre sabe não é só corte de cabelo então a única barreira que a gente está sofrendo hoje no mundo do visagismo é esse empecilho do barbeiro que quer ficar na comodidade do barbeiro raiz lá que poxa não só quero ficar aqui no bairro aqui cortando cobrando 15, 20 reais não tem problema sabe pode continuar irmão não tem problema nenhum só que poxa deixa a gente trabalhar da nossa forma está entendendo a gente trabalhou muito a gente estudou muito cara a gente investiu muito na nossa profissão a gente investiu muito na nossa barbearia a gente investiu muito e sabe então se a gente cobre esse valor hoje é porque é mérito nosso entendeu cara olha que incrível que incrível esse processo talvez consulta um corte de cabelo na sua cidade 30 reais 50 reais é só média 30 reais 50 reais o mesmo corte de cabelo quando você colocou processo porque esse ali é um processo né você faz um diagnóstico antes de fazer esse corte um processo aí você colocou esse processo e montou alguns indicadores de sucesso por exemplo você entrou desse jeito aqui transmitia uma aparência aqui outra então você consegue a partir de indicadores desse diagnóstico mostrar o resultado seguinte e você escreveu sobre isso e montou um método e você consegue treinar a sua equipe para que replique isso é isso aí o que eu quero chegar só analisando um pouco de mercado somente 12% das empresas tem um processo escrito no manual a gente chama de playbook 12% se você tem um manual um playbook você se destaca automaticamente você se destaca se você coloca exatamente os indicadores do diagnóstico que você quer seguir esse diagnóstico você está entre 30% no mercado 70% das empresas no Brasil não tem os indicadores de performance e aí eu vou além só 11% das empresas treinam as pessoas e aí trazendo para a experiência você sai de um ticket de 30 reais adicionando processo indicadores de treinamento de equipe e vai para um ticket de 1.500 reais e não tem espaço na sua agenda não nossa agenda é muito corrida escassez escassez posicionamento autoridade alinhada a processo indicadores treinamento de pessoas isso de fato é inovação isso de fato é inovação é por isso que é tão importante na verdade no ramo hoje barbearia por exemplo a gente sabe como é disputado uma cadeira no lugar então se hoje eu sou um profissional muito bom eu sei que aquele meu próximo profissional que vai assumir aquela cadeira ele está tendo daqueles X de clientes então se eu não tenho um processo em um playbook ou algo já estruturado cara o que eu tenho que mencionar para ele o Marcos corta o cabelo assim o fulano que chegava vai cortar o cabelo assim para ele entender que aquele cliente que vai chegar ele vai continuar tendo a mesma qualidade então quando a gente fala sobre CRM quando você falou Iago é uma gestão de relacionamento com o cliente então a gestão que a gente vai ter diariamente com aquele cliente que ele vai chegar para a gente então pode ser que vamos pegar um cenário como eu estava falando no começo ali de dia dos pais por exemplo tu tem hoje uma tabela ou uma lista dos seus clientes que vão até a barbearia você tem temos você tem as datas de aniversário de todo aquele pessoal temos se não tem é por causa da excepcionismo mas tem tem um sistema que é onde faz toda isso então o quão importante é a gente ter essa gestão com o cliente dia dos pais mandar um mensagem para ele se você tem hoje esse relacionamento com o cliente eu sei que cara a barbearia está lembrando de mim nesse dia cara exatamente aniversário e aí entra é inovação de venda para todos os filhos que são clientes da barbearia cara traz seu pai que ele vai ganhar um presente nosso é isso é incrível cara é isso que a gente vê no dia a dia eu vejo muito isso porque o que acontece a gente recebe clientes que eles estão com essa dor de falar poxa eu precisava que aquele cliente na data de aniversário dele mandasse feliz aniversário para ele tendo uma ferramenta hoje de gestão a gente sabe como importante é é por isso que as empresas hoje elas não reconhecem tanto como é bom ter aquilo e elas não sabem o retorno que dá então quando a gente fala sobre ai mas eu paguei mil reais cara tu tem certeza que aqueles mil reais não vão ser bem investidos tu já parou para pensar que aqueles mil reais dividido por 12 dá 100 reais por mês cara fazem essa conta e imaginam o quanto de dinheiro a conta é errada né mil por 12 não é 100 vamos arredondar mil duzentos mil duzentos reais então tipo como é importante a gente pensar cara que aquilo é para o resto da vida é uma coisa vitalícia que vai estar te ajudando durante todo o seu processo na sua empresa então isso é um ponto bem importante de ter aquilo ou não né essa referência voltando para a empresa é entender essa 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 deficiência que você tem na tua empresa e contratar um especialista tá vendo só como que é incrível você contratar um especialista porque assim não adianta você ter uma empresa você ter um negócio você querer fazer tudo ao mesmo tempo ah eu corto cabelo eu limpo o chão eu agendo eu não peraí né tem um cara ali da CRM que é especialista em me ajudar a cuidar dessa área então vamos contratar isso esse é investimento não é um gasto é um investimento porque esse investimento vai me vai me gerar retorno sabe quando eu mandar uma mensagem para o meu cliente falando olha aqui vai na tal dia dia dos pais o seu aniversário está chegando você tem sei lá 50% de desconto aqui né ou a gente te dá uma pomada um óleo não sei na sua empresa não sei o que será vale mas enfim é a importância de você estruturar a tua empresa de uma forma legal sabe não querer fazer tudo de uma forma só sabe não vamos lá agora eu tenho uma pessoa que faz a limpeza da barbeiria né então vamos lá para a pessoa da empresa que cuida tem um sistema que é muito mais barato o horário deles do que o nosso com certeza é muito mais barato ela pegar a vassoura do que você pegar a vassoura exatamente sobre isso e por muito tempo cara eu fui esse cara que não tinha essa visão eu fui lá em Campo Grande eu fiquei 8 anos na minha barbeiria cara e 8 anos eu fiquei sozinho eu queria limpar eu queria economizar economizar só que comecei a entender que se eu não investir não vai mudar você está entendendo então eu queria limpar eu queria agendar eu queria estudar eu queria lançar curso eu queria dar aula no Senac eu queria peraí está tudo errado calma vamos estruturar e aí a gente começa a estartar aí foi quando o Diego me chamou para vir para o momento fazer parte da equipe do time e aí eu comecei a entender de fato como uma empresa uma empresa grande trabalha eu tinha tudo na minha mente já sabia porque eu estava estudando mas não sabia executar então eu comecei a entender de fato como que uma empresa grande trabalha precisa do sistema Diego pega o meu telefone com o Iago o Diego ele é especialista em sociedades cara o Diego é um cara que ele pode um dia ele pode vir aqui falar sobre sociedades é um cara que tem mais de sei lá 7 ou 8 sócios tem barbearia 12 barbearia em Campo Grande uma em Ribos do Ripardo tem aqui agora está abrindo uma e com outros sócios também já em Itapema sabe então é incrível cara é um cara bem bem massa a gente sabe que todos os líderes na verdade de grandes empresas eles não tem o braçal na verdade às vezes de fazer tudo aquilo então a gente sabe que cara aquele dinheiro que está investido naquele funcionário pode ter certeza que foi menos no braço dele e o conhecimento que também vai transparecer né porque também a gente não consegue saber nada sozinho e criar nada sozinho então qual é o importante as pessoas o líder o líder de equipe está do seu lado do dia a dia para mostrar o que ele faz e passar isso e tirar um peso dele porque a gente sabe que se a gente é um líder de equipe ou um gestor de uma grande empresa a gente quer expandir o negócio então a gente tem que intercalar aquelas demandas para que eu possa evoluir mais o meu negócio então eu acredito muito nisso tem um termo que eu junto com o Marcos que também é da CRM7 é diretor lá meu parceiro e a gente cria um termo que é o apego operacional o apego operacional o diretor o sócio às vezes ele é tão apegado àquela atividade que ele executa que ele é incapaz de ensinar ele não consegue transmitir o conhecimento ele acredita que só ele vai conseguir fazer e muitas das empresas o apego operacional trava o crescimento da empresa porque a empresa cresce no tamanho do tempo que esse cara tem se passar o tempo dele ou se esse recurso acabar dele disponível a empresa para de crescer então esse apego operacional de querer executar tudo né isso isso é um grande problema dentro do um pouco mais da CRM7 dentro da CRM7 a gente cria processo de forma que você consiga delegar então a gente cria o processo monta os indicadores para o gestor acompanhar e faz o treinamento da equipe para ele poder delegar essa função esse é um dos nossos trabalhos nosso principal trabalho é focado na área de vendas na verdade não é o principal é o produto que a gente tem de entrada o que mais o que mais transforma as empresas no início né mas a gente consegue transformar área financeira área de marketing área de RH área de colaboração de equipe de projetos a gente consegue transformar vários departamentos pessoal a gente está chegando ao final poxa passa rápido demais passa muito rápido né cara passa rápido demais eu queria deixar para vocês fazer as considerações aí final dar um abraço no público convites instagram enfim o tempo é de vocês aí fica à vontade pode falar em algo fica à vontade é pessoal vai rolar muito mais set talks com a gente comigo com o Kleber com outros convidados também deixa um like se inscrevam no canal ali tem bastante conteúdo do que a CRM se a gente trabalha a gente é uma empresa na verdade de inovação e estrutura desde a parte de novos negócios é o que mais tem muita coisa para falar mas é basicamente isso a gente hoje trabalha com todo tipo de estruturas de estruturas da parte de marketing como o Kleber falou sites todo tipo de customização a gente prepara algo uma ferramenta para o seu dia a dia a gente não faz algo que não seja enxuto para o seu dia a dia então a gente pensa desde o zero assim com o time de projetos que a gente tem para identificar todos os pontos e as qualidades né desde o que a gente tem para oferecer esse conteúdo por exemplo é um conteúdo que a gente preparou é queria completar o que ele está falando né quando a gente vende um CRM um sistema de CRM hoje a CRM7 ela é referência no Brasil em implantação de CRM quando eu vendo um CRM eu preciso treinar a equipe e acompanhar indicador para saber se o CRM está me gerando mais vendas como eu tenho indicador em todas as fases da venda eu sei onde o lead para onde aquele cliente parou de seguir para o fechamento e um dos grandes problemas e por isso que você está aqui é que quando chega na primeira reunião de vendas a conversão para uma proposta é baixa da maioria dos nossos clientes quando chega na primeira reunião de vendas a conversão para a primeira proposta é baixa então a gente identificou algumas causas que poderiam melhorar alguns pontos que poderiam melhorar essa conversão um deles é a parte dessa apresentação dessa comunicação não verbal então por isso que você está aqui então esse conteúdo ele é especial para os nossos clientes que trouxeram para a gente essa dificuldade que a gente conseguiu enxergar essa dificuldade e a gente compartilha com os nossos clientes e aproveita esse conteúdo para dividir com o mercado então é mais ou menos assim que a gente implanta o software é através de sucesso porque um software de vendas ele serve para vender mais se ele não está vendendo mais o software não funciona então como a gente consegue melhorar essa experiência de resultado Iago eu tomei seu tempo mas traz aí rapidão então não precisa ser rápido não precisa correr eu atravessei eu peguei um pouco porque ele fez um pitch eu queria aproveitar o pitch dele para já vou usar outro então então você que assiste aqui o podcast que queira mudar a tua imagem Iago eu preciso posicionar de uma forma diferente no mercado eu preciso de uma ajuda eu estou aqui para te ajudar a momento ela está em Balneário Camboriú em BH para ajudar você empresário você que quer alcançar novos objetivos quer se posicionar no mercado de uma forma diferente tá bom e lembre sempre que não é apenas o exterior mas sim o interior tem que mudar a mentalidade vamos começar pela mentalidade você querer você avançar e estamos localizados aqui na Avenida Brasil 3551 no edifício Le Majestic nossas redes sociais é momento visagismoparahome.bc e a minha é iagorrocha.visage de visagismo né estudo do rosto é isso aí gente muito obrigado de coração vai para o Brasil inteiro a gente tem bastante visualização em todo o Brasil então quem estiver em Balneário vem visitar o Iago aqui show de bola e a gente já está implantando isso a gente tem o café tem café e a gente está implantando agora também a consultoria online tá então já está em testes né as consultorias online então a gente vai montar né um 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 dossiê para você apresentar para o seu barbeiro e falar olha eu quero isso aqui que o visagista o visagista passou para mim entendeu vai ser bem legal então você que é do Maranhão da Bahia de Salvador não tem um profissional para te atender temos nós aqui também né com esse processo agora a distância também da consultoria beleza incrível incrível Iago obrigado Marcos obrigado você que acompanhou chegou até aqui curte o nosso canal compartilha a gente tem as redes sociais LinkedIn Instagram que bomba de conteúdo a gente tem muito conteúdo legal o nosso blog tem muito conteúdo legal ferramentas de gestão sistemas que você pode começar de forma gratuita enfim se você precisa gerenciar um negócio o canal é crm7.com.br a gente tem bastante material ali pessoal muito obrigado muito obrigado e até a próxima valeu